Oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu trago aqui uma tapioca caseira feita do polvilho azedo gente que fica simplesmente deliciosa é muito simples e muito fácil de fazer e você pode estar recheando aí com o recheio da sua preferência eu aqui rechei com a famosa mussarela caseira aqui do canal então se você já gostou já deixa o seu like já se inscreve nesse canal e ativa o sininho em todas para você não perder nenhum vídeo mais e vamos aprender a fazer essa delícia então aqui para a gente começar a fazer essa tapioca de polvilho gente é muito fácil aqui nessa vasilha eu tenho cinco colheres de sopa de polvilho azedo mas você pode estar fazendo com polvilho doce fica aí da preferência de vocês e nessas cinco colheres de sopa aqui de polvilho azedo eu vou estar colocando uma pitadinha de sal e olha só é bastante importante vocês estarem utilizando este polvilho aqui ó que ele é granuladinho e olha só é mais melhor para a gente estar fazendo essa tapioca e agora aqui gente eu tenho só um pouquinho de água olha só como vocês podem ver só um pouquinho pouquinho mesmo que eu coloquei aqui no copo medidor e agora eu vou estar colocando bem aos pouquinhos gente tem que ser bem aos pouquinhos mesmo senão você perde o ponto dessa massa a gente vai hidratar aqui o nosso polvilho bem pouquinho mesmo aos pouquinhos e aí e aí e E aí Olha só, já está hidratado aqui o nosso polvilho. Não sei se vocês conseguem ver que ele está bem fofinho, olha. E olha o tanto de água que me sobrou, bem pouquinho mesmo, gente, ó. Bem pouquinho. Então, por isso que eu falo para vocês, vai colocando aos poucos. Não tem como falar o tanto, né, que eu utilizei, porque era menos de 50 ml que eu coloquei, viu, gente? Menos ainda. Tá bom? Então é bem pouquinho. Agora, em uma peneira e uma vasilha embaixo, a gente vai coar essa massa, para ela ficar mais fofinha ainda. Para coar é bem fácil, ó, gente. Com a mão sempre limpinha, tá, gente? Para vocês estarem cozinhando aí, fazendo as coisas, tá bom? Pronto, ó. A gente já coou toda a massa. Está fácil para vocês até agora? Então, se está fácil, gente, deixa o like de vocês. O like é o joinha. Porque aí o YouTube entende que você gosta do meu trabalho e vai mandar meu trabalho para as outras pessoas. E, por favor, gente, assista os anúncios para me ajudar, tá bom? Os anúncios é muito importante vocês estarem assistindo. Olha só, está fofinha a massa. Agora é a hora da gente fazer a nossa tapioca. Agora, aqui na minha frigideira, com o fogo desligado, eu vou começar a colocar a nossa tapioca para a gente fazer ela. Então, eu vou acrescentando assim, ó, as colheradas. Você vai montando ela lá na sua frigideira. Não precisa untar, não precisa colocar nada. Só a massa mesmo. Esse tanto de massa que a gente fez aqui, dá para fazer uma tapioca grande ou duas pequenas, tá, gente? Fica aí da preferência de vocês. Olha só, eu já montei a minha tapioca aqui na minha frigideira. Já liguei o fogo e agora eu vou deixar ela cozinhar de um lado para a gente virar. Olha só, já cozinhou de um lado. Como que eu sei que cozinhou? As beiradinhas dela aqui fica bem sequinha. E ela fica solta, ó. Fica soltinha na frigideira. Então, é a hora da gente virar. A gente pega, ó, com cuidado. Com a mão mesmo, ó, você vira. Olha só. Faz um pouquinho de sujeirinha, mas é normal. Agora a gente vai rechear. Eu vou estar recheando ela com mussarela. Mussarela caseira que tem receita aí no canal, tá, gente? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês essa mussarela caseira. E presunto. E um pouquinho de orégano. Eu acho que super combina. Mas se você quiser estar, né, recheando com outra coisa, fica aí da preferência de vocês, tá bom, gente? Até com doce também combina. É perfeito. Agora a gente deixa só mais um pouquinho. E já vai estar pronto a nossa tapioca. Até com manteiga, gente, é delicioso. Com um cafezinho. Olha só. Eu já estou vendo que tá no ponto aqui. Tá bem cozidinha. Agora a gente vai pegar, ó. E vai virar. Ó. É bem rápido, tá, gente? Agora a gente desliga o fogo. Como a frigideira tá quente, a gente vai apertando assim para o queijo derreter. E está pronto a nossa tapioca. Agora eu vou estar mostrando para vocês de pertinho. E a nossa tapioca ficou pronta. Olha só que linda que ela ficou, gente. Olha só, gente. Queijo derretendo. Bem recheada. Queijo derretendo. Perfeito. Olha, queijo derretendo. Olha só, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou da receita, deixa o seu like, gente. É muito importante você deixar o like que assim o YouTube entende que você gosta do meu trabalho e vai mandar meu trabalho para as outras pessoas. Também assista os anúncios, gente. É muito importante vocês assistirem os anúncios. Assim você estará ajudando esse canal a crescer. Olha, um super beijo. Um abraço. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.